Música Pinhas para o Forte Entregues Ei, olha onde joga Sem noção Desculpa, vou pegar mais pinhas, tá bom? Voando alto Ufa, quase pronto Só falta arrumar lá dentro Léo, você não acha que já tá bom? Ei, olá, cheguei Oi, Mila Vamos pegar mais galhos E você fica aí de guarda Aham, entendi A gente passou o dia inteiro pegando galhos Trouxemos a metade da floresta pra cá Eu sou a guardia do Forte Eu que sou a guardia do Forte Eu Ah, mas será que tem perigo? O listrado e o manchado caíram fora Ei, bebezinha Vem aqui agora Tudo isso é nosso E a framboesa também O que você tá falando? A floresta é de todos E o Forte é nosso Era de vocês, agora é nosso Mortas, vamos ao ataque Não, eu não tenho medo Ai, mamãe Uau, uma mosca Mila, não tenha medo Ai, não fiquei com medo Aguenta aí A ajuda tá chegando Martas, vamos atacar aquele inseto Xim, errou Aham, não vai acertar Ai, como assim? Acertaram Eu fui abatido Cersei da altitude Oh não, abelhas Qual é? Já chega Parem Uau Ai Uau Ai Ui Ufa Ufa Mas que bolso Abelhinhas O que vocês querem de mim? Abelhas Abelhas, já chega Não fui eu, eu juro Não fui eu Aê Peguesinha Cai fora do nosso Forte Está sozinha Você está sozinha Sozinha, não Ah, o manchado, não é? Esse Forte É nosso Ele era de vocês Porque agora é nosso Eu fiquei carregando galhos Pra quê, então? Martas Há um ataque Ai, patas Vamos recuar Nós ainda vamos voltar Viva 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 Vencemos 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 Viram? Nós vencemos Agora sim, vocês perderam Vocês perderam Eu não posso acreditar Que o manchado e o listrado Venceram a gente É muita vergonha É muita vergonha Olha só Então é aqui que fica o meloso Legal, eu tive uma ideia Quieto Frangueza Frangueza Tão gostosa Delícia 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 E daí a Mila gritou Ataquem E eu também Joguei um Pá Mais um E eles fugiram Gritei Ah, medrosos Foi bem legal Léo, corre Estão assustados? Então agora já sabem O que é mexer com a gente A floresta é nossa E a frangueza é toda nossa Meninos Mas como assim? O nosso lugar O nosso forte Foi tudo perdido Nós pegamos de volta Não chora, Mila É, de volta O quê? Léo, você não viu ele? Se tivesse alguém Mais forte do que o meloso Acho que sei quem pode ajudar a gente Meloso, bonitinho Nós tínhamos combinado de que metade da framboesa era nossa Mas, 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 nós entendemos, entendemos tudo Fica tranquilo porque a gente não... Não, crianças Estou muito velho para lutar com o urso feroz Bom, então parece que acabou, Léo Ei, vamos brincar lá no rio? Espera um pouco Mas, pandigá Por acaso não tem ninguém na floresta mais forte do que o urso? Um bom tempo atrás Os ursos também pensavam exatamente assim Não existia um animal mais forte do que o urso O urso ficou vaidoso E começou a usar força quando não deveria Mas, para cada ação Tem uma reação E o espírito da taiga Sempre protege os seus filhos Mas, o que a gente faz agora? Procura o espírito da taiga? Para mandar o meloso embora? Não A gente mesmo consegue Mila Você chama a atenção do meloso E o Cuba dá cobertura para a Mila Vocês? Tig Olha só quem apareceu aqui Aquele gordão mandou a gente embora Não pegamos nenhuma framboezinha Ele não quis dividir Ah, vocês! Está certo Mas, agora temos que juntar forças E nos livrar dele E então? Vamos lá? Aham, vamos juntos Mas, a framboesa tem que dividir Ei, meloso! Vai embora! Eu estou avisando O fonte é nosso! Abelhinhas! O que vocês querem de mim? Moem de volta para a casa de vocês! Ah, vai embora! Esse lugar é nosso! Vamos nós que achamos ele! Ah, por que você destruiu o nosso forte? Vai embora agora! Acho que eu entendi Vocês querem mostrar uma coisa Abelhinhas, não conseguem voltar para casa? Eu posso ajudar Só não vão me picar, tá legal? Vocês estão me agradecendo? Ah, que isso? Não é pra tanto Ah, a Mila está em perigo Abelhinhas, me ajudem Por favor, me ajudem Ah, a Mila está em perigo Ah, mais, mais! Ah, acabaram as pinhas Ah, acabaram! Corram! Ah, acabaram! Fila, correndo! Já cheguei! O espírito da Taiga sempre protege os seus filhos Caramba! Então é esse? O tal espírito da Taiga? Sim Ele veio aqui ajudar a gente Mas como? Está fugindo! Corre! Corre! Vai indo! O espírito da Taiga está te perseguindo! Viva! Vencemos! Muito obrigado, queridas abelhinhas! Pela coragem e maestria na pilotagem O Marquinho ganha Uma praboeta! Agora vamos derrotar mais alguém O que foi? Não foi?